Comunicado oficial. Este vídeo faz parte de uma gravação perdida com Bear Grylls, onde eu fui jogado em um habitat completamente hostil e encontrei os mais diversos tipos de animais. Por ser uma situação extrema, informamos que este episódio contém o uso de palavras de baixo calão. Então pedimos a compreensão de todos os nossos telespectadores para com o conteúdo. Boa noite. Salve, salve, rapaziada que acompanha aqui o canal. Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E detalhe, mano, no vídeozinho de hoje estamos aqui reunidos para fazer o comentário, a build, melhor dizendo, que um mano mandou um comentário chamado Jean-Pierre. E, velho, ele pediu para a gente fazer um Mastery Full CDR. Teve mais de 180 pessoas que apoiaram a ideia do mano deixando o like no comentário dele. Então, graças a isso, pessoal, o vídeozinho de hoje vai ser com Mastery Full CDR aqui no canal. Então, antes de mais nada, pessoal, caso vocês curtam a gameplay, sejam curtindo esse estilozinho de vídeo, onde vocês mandam as vídeos que a gente tem que trazer aqui no canal, pessoal, deixa o likezão aí que isso faz muita diferença, me ajuda bastante. E, claro, se você tiver alguma sugestãozinha aí de build, mandem nos comentários. As builds e sugestões, né, mais apoiadas por parte do pessoal são as que eu tento trazer aqui no canal eventualmente, beleza? Então, no mais, é isso, pessoal. Vamos que vamos, que hoje vai ser um izão Full CDR. Para isso, velho, a gente já veio com o como, tá? Tá? Iremos fazer a Letalidade CDR, então a skin do vídeo de hoje é a Mastery Assassino. E como se não bastasse, estamos aqui com a Caça Suprema, que conforme a gente for matando inimigos diferentes, a gente vai ganhando CDR na Ultimate. E estamos aqui com a Perspicácia Cosmica, que o que nos interessa na Ultimate é praticamente ali os 18 de aceleração no feitiço de Invocador. Então, no resumo, a gente vai ter o CDR nos feitiços mais rápidos. Vamos ter eles um pouquinho mais cedo que o normal. Teremos a Ultimate voltando mais rápida também. E vamos ver se a gente vai conseguir bagunçar a partida do pessoal aí. E vamos ver o que vai rolar aqui nesse jogo. Eu confesso que eu tô um pouquinho ansioso aí, porque a gente tá contra o timezinho bem forte. E, querendo ou não, eu acho que a gente vai acabar sofrendo um pouquinho pra tá impactando bem nesse jogo. Mas tudo isso aí são coisas que a gente vai descobrir. Eu tô fazendo uma rotaçãozinha um pouquinho diferente, mano, no videozinho de hoje. Pra ver se a gente consegue dar uma adiantada naquele top, porque eu tô vendo que tá rolando muita trocação, velho. Ih, rapaz, trocou tanto que acabaram falecendo já antes de eu chegar. O botzão já tá na mesma também. Vixe Maria. O maior desafio aqui pro nosso videozinho de hoje, cara, vai ser jogar contra esse set aí, pessoal. Além da gente fazer uma build que não vai ser boa contra o campeão dele, ele tem uma skill, velho, que acaba com o nosso boneco. Que é a skillzinha do... É a skillzinha da ult, velho. A ult e o E. O cara vai me puxar, vai me ultar, e aí acabou. Possivelmente o ratão vai finalizar com a gente. Então é... É um tanto quanto complicado, tá? É um pouco sinistro aí pensar na longevidade desse jogo. Mas temos um lado muito bom dessa build, tá? Que é justamente o early e o mid-game, cara. O Mastery é um campeão muito porcaria pra jogar o começo de jogo. E aí ele vai escalando, escalonando, escalando, né? Conforme o tempo passa. Nessa build aqui, pessoal, é um pouquinho diferente. Nesse estilo de building aqui, geralmente, o Mastery já começa monstruoso, entendeu? Você pega uma, duas kills, compra seus itenzinhos e o bicho vira the monster. Num grande resumo, tá? Queria muito aplicar um kickzão aqui no mid, cara, mas não tá rolando, velho. Não está rolando, e eu tenho muito receio de bater de frente com o set, porque a gente possivelmente só falece. Por falar no setzão, olha só onde é que ele tá. Bom, talvez seja bom a gente trocar kill aqui, velho. Eu vou acabar falecendo, possivelmente. Mas que a gente pelo menos mata o cara, eu acho que a gente mata, velho. Por favor, cara! Morra, seu demônio! Morra, morra, morra! Mastery, você tem a maior speed do jogo no começo do seu do game. Primeiro, vamos correndo! Por favor! Vamos, vamos, vamos! Mais, rapaziada! Muito bom, esses 15 de speed em relação ao set, mano, vou se dar de base aí, fizeram muita diferença. Então vamos lá, o itemzinho que a gente vai escolher pra começar a gameplay vai ser, com certeza, a Dractar, tá bom, mano? Porque, primeiro, a invisibilidade dela vai ser muito importante e, segundo, a passiva dela dá o que a gente quer, tá? Que é a aceleração de habilidade. Cada item que eu fizer ali, é lendário, vai dar mais aceleração pra gente. Então hoje, mano, o desafio vai ser pelo menos pegar uns, sei lá, cara, 10 corresponde a 9%, quanto mais número aqui, menor a eficácia, né? Então vamos tentar pegar pelo menos uns 80 de aceleração ali de habilidade, cara. Já vai ser aceleração pra caramba. Visando que Mastery raramente chegue em 50, né, cara? Então 80 acho que vai ser um número maneiro. Mas se a gente conseguir passar disso aí também, vambora, bichão! É isto! Eu tenho que tentar procurar, pessoal, kills em inimigos diferentes, tá? A gente já matou o Rambo, tem que matar o pessoal do bot, do mid e o set, né? Que vai ser um pouquinho complicado, né? Mas é importante a gente matar os inimigos diferentes, pessoal, por conta da runa, tá? Eu preciso eliminar cada vez um inimigo diferente pra contar os pontinhos ali, velho. Então não tem muito pra onde correr, cara. É meio que aceitar e fazê-lo, entendeu? Praticamente é isso. O que não... O que não me impede de ficar matando inimigos que se posicionam de forma errada na gameplay, tá? Isso não me impede de tá cobrando mal posicionamento. Apesar de que ele tá zaralhando o meu humano Atrox ali, velho. O cara tá destruindo o meu Atrox, cara. Em poucas palavras. O cara tá destruindo. O cara marcou que tem um ar de que eu não ligo, irmão. Não ligo, não ligo, não ligo pra você, irmão. Simplesmente não ligo, cara. Lembra que eu falei pra vocês, pessoal? De que esse Mastery aqui, ele é muito forte no começo de jogo? Então. Tá aí uma leve prova do que eu tava dizendo pra vocês, tá? O boneco dá muito dano desde o comecinho, cara. Desde o primeiro B, mano, você pega o punhal. É porque punhal também, convenhamos, que é um item completamente fora da curva, né? Além dele custar 1.100 de ouro, que é muito baixo. Ele te entrega 30 de dano e ainda por cima 10 de letalidade, cara. Ou seja, o teu dano que já vai tá alto vai penetrar. Olha o pensamento, hein? Vai penetrar em cima dos caras com maior eficácia. E aí você comba isso com o Ezão, né? Que é True Damage, mano. E aí acontece o tipo de jogada que aconteceu ali no top. Entendeu? Basicamente. Enquanto a gente estiver forte no jogo, não teremos com o que temer. A gente tem que temer, né? Quando a gente não conseguir mais dar esse casão, entre aspas, na galera. Quando os caras começaram a ficar tanque e tal. Inclusive, né? Vocês estão ligados aí que os itens de assassino eles tiveram nerf. Aí eles tão mudando e tal. Tentando balancear. É por conta do tal patch de durabilidade, né? Então, os itens em si de assassino já não juntam... A classe, né? A assassina já não tava das melhores. E pro Mastery em especial, a gente tem um problema que a gente não tem com assassinos. Que o Mastery, cara, pra quem não sabe, pra quem... Sei lá, eu acho muito difícil não saber, né, cara? Mas nos elos mais baixos, a build que predominantemente marcou, né? Os elos mais baixos é a build de CDR com crítico. Então os caras ficaram fazendo Dominique, build CDR e tal. E simplesmente subiam. Porque é muito difícil jogar contra o Mastery que está forte no jogo com essa build. E aí, tipo, o elo baixo não manja muito de mecânica e tudo mais. Não manja muito de parar os caras. E aí acabou que acontecia, né? O choro da galera. Riot foi lá, nerfou o crítico, nerfou a letal pro Mastery e nerfou o CDR pro Mastery. Então, todo o dano que a gente causa, hoje em dia, com essa build, ele é bem menor do que deveria ser. Entendeu? Praticamente é... É o que eu estou dizendo aos senhores. Eu não quero acreditar que os caras deram B aqui, cara. Poxa. Na moral mesmo. Vamos tentar participar lá do midi então um pouquinho. Eu não vou me preocupar muito em farmar esse jogo aqui, pessoal. Porque, cara, esse maluco está um pouquinho fora de posição, não está não? Não tem ward, não tem nada. Sei lá, né? Quem amigo avisa é. Ou quem avisa amigo é. Tá bom, né? Quem amigo avisa é. Quem avisa amigo é. Quem... Avisa amigo é. Quem amigo avisa é. Avisa é. Isso aí, louco. Aí é... Puta merda. Demorei até para entender o que eu estou falando aqui, velho. Complicado, mas beleza. Pegar o blusão aqui. E talvez a gente tente lançar um arautão, velho. O cara pegou o drag aí. Por ele não ter gancado o top, até pensei que ele ia fazer o arauto. Mas, pô, ele não fez até agora, então acho que ele não está ali não, né? Acredito eu, pelo menos. Realmente. Ele tinha tempo para fazer o arauto. Então vamos tentar dar uma cobrada aqui no... No objetivo da parte superior. E é isso. Me preocupo muito para enfrentar esse set, cara. Puta merda. Brincadeira, hein, cara? Me preocupo muito para enfrentar esse set. Porque a gente não bate nele, tá? Num grande resumo, velho. A gente não bate no amigão. Cara, e é inacreditável eu pensar que eu ultei para pegar o Rumble. O cara apertou um W e correu mais do que o meu boneco, cara. Então, né? Pérolas de um Master E, cara. Pérolas de um Master E, cara. Sem muito choro, né, rapaziada? Sem muito choro, velho. Que bagulho triste, mano. De coração mesmo. Cara, eu vou dar o Qzão direto aqui, velho. Para ver se a gente consegue o abate kill o quanto antes, velho. Nice. Perfeito, mano. Perfeito, perfeito. A Troxão fez muito a boa também, cara. O Rumble, ele pensou que ia até follow-up do set direto na jogada. E não, não teve. Cara, tu vai me pingar mesmo, cara? Ah, é? Ah, é? Ah, é, amigão? Ah, é? Eu já falei para vocês no outro vídeo já, né, cara? Vocês não pingam a porra de um cara que te acha ajudando a avançar uma lane, cara. Isso é errado. O cara está aqui para te ajudar a colocar pressão. O seu inimigo não tem TP. Eu estou fazendo um favor para você. E se você ficar me pingando, ficar fazendo merda, eu vou pegar no seu pé, tá? Praticamente é isso, cara. E isso é o direito básico de um jungler, beleza? Nós não somos escravos. Não somos vagabundos. Vagabundos até nós somos em muitos momentos, né? Mas nós não merecemos o que fazem com a gente, tá? Isso está na CLT dos jogadores de jungle, cara. Isso é direito nosso, beleza? E quem discorda... Bom, quem discorda, nada, tá bom? Melhor ficar quieto. Mas vocês... Caralho, eu vi um cara aqui, hein? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Acabou o barco para você, filha? Acabou, irmão. Acabou para você também. Acabou. Estamos com dano. Finge que vai para trás. Dá um quezão na boca do cara. O cara não entendeu porra nenhuma. Matamos os caras aqui do bot inimigo. Vou fazer a mesma coisa de novo. Vamos avançar. Tirar a farm dos caras aqui. Maceta. Os inimigos. E vamos pegar a plate também, cara. Olha, olha aqui, hein, mano. Uma santa maldade. Tem umas coisas que me irritam. É o que esse maluquinho fez, cara. Você não vai tentar fazer isso, né? Muito obrigado, amigo. Ele ia simplesmente falecer, né? Em poucas palavras. Mas tudo bem. Como eu estava dizendo aí para vocês, rapaziada, o meu problema maior é o Mano 7. Esse cara ali, mano, é embaçado, cara. É embaçado para a gente querer solar. Só se eu fizer um Dominique e olhe lá, né? Mas beleza. Em relação à bota, pessoal, logicamente faremos a botinha de CDR. E, mano, em relação à build, a gente vai continuar fazendo os itens de letal e CDR, né? Afinal, são os objetivos aqui, né? E eu vou lá para cima. Você não vai ficar aí, né, amigão? Rapaz. Caralho. Na moral. Caralho. Deus o livre, tá? Deus o livre, mano. Deus o livre, cara. Deus me ajude a ter paciência, cara. Por favor. Na moral. Por favor. Senhor Deus, me ajude. Mano, o que esse cara fez, velho? Cara, pior que eu morri ainda para esses caras se duvidar. Nem quero acreditar nisso, mano. De coração mesmo, velho. Nem quero acreditar. Eu vou descer reto aqui, mano. Porque tem uma pincosa ali, velho. Pula para cá. E agora eu morro. Não. Não morro, não. Safe, rapaziada. Safe. Morri. Meu Deus do céu, cara. Perigo, tá? Calma que o meu mid laner está vindo, rapaz. Calma. Ele está chegando aqui para me ajudar. Calma, calma, calma. Ele está vindo, rapaziada. Ele está vindo. Calma. Calma. Não, eu já estou vendo que eu estou em um time muito amigável aqui, né? Cê é louco. Eu estou no meio aqui de... Porra, eu fui jogado aos cachorros, cara. Eu já estou entendendo isso aqui já, velho. Na moral, vamos fazer o seguinte, clã. Axioma para a gente. Eu vou fazer uma breve explicação para vocês de cada item. Já falei sobre isso aqui, né? A passiva é CDR e tal. E a ativa, entre aspas, né? Quando a gente mata o inimigo, a gente fica invisível. O Axioma, pessoal. A bota é CDR puro, tá? E o Axioma, ele vai dar CDR na Ultimate, beleza? Então, sempre que a gente macetar alguém, 20% do cooldown da nossa Ultimate vai voltar. 20%. Marquem a porcentagem. Marquem a porcentagem. Nem ferrando, cara. Cara, mas eu vou matar geral aqui, não vou não. Cara, eu estou muito forte, filho. Ah, você está de brincadeira que o cara... Porra, meu irmão, não vou nem falar nada não, cara. Na moral, eu não vou nem falar nada não. Porque, enfim, né? Eu perdi o smite e eu mereço ser julgado, cara. Nos momentos que eu estou certo, eu falo. Não que, né? Que seja certo o cara pegar a minha kill na poça. Mas, pô, claramente... Claramente essas poças não são intencionais. Como eu iria dizer, tá? Elas não são intencionais. E eu amo muito o meu time, tá? Eu gosto bastante do meu suporte. Eu gosto bastante do meu top laner. Meu mid laner, cara. Pô, um amor de pessoa, tá ligado? Tem um carinho assim, mano, sensacional pelo cara. Tanto que o mid laner do cara foi me ajudar lá. Me ajudar não, perdão. Foi me eliminar. E o cara guivou a wave dele pra me ajudar. Pra me salvar. Eu sou muito grato a ele. Em relação ao meu top laner, rapaziada. Pô, eu tenho que agradecer, tá ligado? Agradecer por ter esse cara aqui no time. Pô, mano, é um cara que tá sempre me ajudando, tá ligado? A gente tem que ver pelo lado bom da solo kill, tá bom? A gente tem que ver pelo lado bom, cara. Tipo assim, vocês vão falar. Pô, mas o que tem de bom no cara que tá roubando a sua selva? Galera, ele não tá roubando a minha selva, tá? Esse cara aqui está impedindo que o inimigo roube a minha selva. Beleza? Então, a gente tem que estar sempre atento aos mínimos detalhes, entendeu? Prestar bastante atenção. E, mano, vê as coisas pelo lado bom, tá? Porque nem sempre os seus aliados estão preparados pra enfiar um pepino no seu trozoba, tá? Nem sempre. Beleza? Dito aí palavras motivacionais, né? De agradecimento e tal perante o meu time. Vamos seguir a nossa gameplay. Cara, estamos 9 barra 0. E a gameplay tá louca. Isso aqui... Mano, isso aqui vai ser uma gameplay doida, mano. Deixa o seu like aí. Papo reto, mano. Vou te perguntar mais uma vez aí. Perguntar não, né? Relembrar mais uma vez e tal de apoiar. Faz o favor aí, rapaz. É importante demais. Tô esperando o titão aparecer ali no bot pra matar os caras. Peguei. Olha lá o humilhante lá, ó. Olha o humilhante ali. Vai flashar e vai caetar o pai, é? Ah, que coisinha bonita, cara. Nossa. Que coisa bonitinha, galeris. Que coisinha mais bonitinha. Ele flashou e caetou um Mastery que dá, sei lá, 390 de dano por ataque básico, cara. Olha, pelo menos eu tô vendo ali que o meu suporte faz o mesmo com o ADC, tá? Então, mais um ponto do meu suporte aí, cara. Ele aparentemente tá fazendo isso com o meu ADC também, né? Esse lance aí de... De não intencionalmente pegar algumas coisas, tá? Seja kill, seja farm. Não intencionalmente, tá bom? Não intencionalmente. Estamos... Estamos vendo isso aí, beleza? Estamos percebendo isso aí. Pô, esse dragão aí, galera. Pô, mancado demais eu ter perdido, véi. Mastery, normalmente, pessoal, é uma bosta. Pra pegar dragão. Mas não esse aqui, cara. Porque o grande BO do I pra pegar dragão, né? Pra garantir e tal. É a falta de dano dele pra combar no smite. Eu sempre falei isso e... Enfim, né? É a mais pura verdade. Só que nessa build, cara, eu tenho dano. Entendeu? Eu posso dar tipo hit W, hit smite. Porque o meu dano, AD, ele é monstruoso. Então, tipo assim, nesse dragão ali, cara. Eu simplesmente joguei com a bunda, né? Em poucas palavras. E isso me deixa muito triste. Mas, enfim, pessoal. Vamos... Caraca, a gente tá com 80 mil bills. É muito CDR, cara. A gente tá com muito CDR na gameplay já. God, cara. God, God, God. Mas, enfim. Deixa eu tentar dar uma parecida ali no top. Acho que vai ser bom, né? Acho que vai ser bom. É... O que eu ia falar, velho? Assim como a gente fez o axioma pra diminuir o cooldown da Ultimate, do nosso campeão. A gente vai fazer... Pode pegar aí, amigão. Eu te ajudo aí, cara. Eu sei que você tá na boa intenção comigo aqui, cara. Fica tranquilo, mano. Na paz de Deus, irmão. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Opa! Calma lá. Calma lá. Já vi a maldade aqui, já. Já... Já tô entendendo a maldade aqui, já, cara. Aí vai ser flash ult. Como é que vai ser a parada aí, mano? Flash ult. Como é que é a parada aí, amigão? Hã? Pô, deixa eu te ajudar aqui, mano. Calma aí, rapidão, véi. Dá uma leve ajuda aqui, cara. O rato vai aparecer em algum lugar, cara. O set tá aqui embaixo? Não. O set não tá aqui. Eu já sei onde é que eles estão, cara. Ou eles deram meu ou eles estão no arauto. É, por causa dessa ward aqui, com certeza estão no arauto. E com certeza eu, como sou um bom jogador, vou me matar aqui, cara. Já tô vendo tudo já. Por favor, morre. Cara, falar pra vocês, mano. Justamente o que eu falei pra vocês no começo do game, cara. A ult do set é muito pilantra, cara. Eu matei a Nami, fiquei invisível. O cara me ultou. E a ult do cara, ela é target, cara. Não tem como a gente fazer nada. O cara me pegou no invisível mesmo, me jogou na parede. E aí, a gente ficou vendido no lance, né? Mas, enfim, como eu tava dizendo pra vocês, pessoal, em relação ao CDR. Pô, e olha que merda o momento que eu morri, cara. Mano, esse jogo vai dar muito ruim, cara. Já tô vendo tudo já. Mas, enfim, ajuda nós aqui, cara. Brendão do céu. Aatrox, ajuda nós aí. Eles não vão fazer dragão. Não façam dragão. O jungle não está aí. O jungle não está aí. Meu Deus. Cara, não é possível. Meu time, cara, eu vou ficar louco jogando com esses caras, velho. Mano, eu vou ficar muito louco, velho. Nossa senhora, mas aqui a gameplay foi macabra agora, tá? A gameplay foi macabra aqui agora, tá bom? Macabra a gameplay aqui agora, tá? E eu ainda vacilei. Eu joguei mal porque eu não garantia o dragão. A gente podia ter perdido o dragão? Cara. O que você vai fazer, amigão? Você vai tacar um Qzão aqui agora, é? Falar nada, tá? Não vou falar nada, tá bom? Eu tô conhecendo os meus aliados, os meus companheiros de equipe, beleza? É basicamente isso que eu tô fazendo. Mas, enfim, voltando à explicação, eu poderia ter feito melhor a play. Porque eu não garantia o dragão, rapaziada. Mas, no final deu tudo certo, alguém do nosso time garantiu o drag aí, mano. Então, não tem do que reclamar. Eu não tô pegando esses portais aqui. Eu tô muito voado na cabeça, rapaz. Tá dando pane aqui já, cara. Mas, enfim, a gente tá aqui, mano, com 121 de CDR. O que corresponde a 55% de cooldown reduction. 55%, beleza? Coisa pra caramba, filhão. Coisa pra caramba. Guarda aqui, amigão, por favor. Tem um ar já? Olha, o ar do aqui em cima, cara. Isso aqui é brincadeira, tá, velho? Isso aqui é brincadeira, mano. E eu tô com esse CDR por causa do blue, né? Ele tá me dando um pouquinho mais. Possivelmente que tá guardado. Eu tenho que tomar muito cuidado, mano, porque esse ratinho aí, velho, ele acaba comigo, mano. No kitezão. Ele me destrói, velho. Eu tenho que tomar cuidado com muita coisa, na real, cara. O Humble, ele tá fazendo as zonas dele. Já, já, parar esse cara vai ser muito difícil também. Esperar que esse cara suba aqui, velho. Pra gente... Ih, acabou pra você, irmão. Acabou, acabou, acabou. Não tem o que fazer. A gente tá com muito dano. Você não consegue tancar. É isso aí, amigão. Um abraço. Tamo junto. Enfim, falando a respeito do Navori, pessoal. Assim como o Axioma, ele reseta a ultimate a cada kill. O Navori, ele reseta as demais skills tirando a ultimate. A gente tá fazendo realmente um combo pra lançar um CDR absurdo aqui no game de hoje. Vocês não queriam CDR? Vocês vão ter CDR. Parabéns. Morri. Cara, essa ult... Mano, essa ult... Cara... Essa ult, brother. Essa ult do set, brother. Na moral... Na moral... Na moral... Essa ult do set não dá. Isso é muito tiltante, cara. Só pra eu ter certeza. Isso aqui me dá CDR, não dá? Não, isso aqui não me dá CDR, cara. Eu não posso fazer isso aqui. Não é que eu não posso. É porque eu quero fazer isso daqui, entendeu, cara? Pra destruir, mano. Pra desossar esse set no meio. Mas eu vou seguir firme na gameplay, cara. Vamos fazer o objetivo aqui. Para, para. Calma lá. Aceleração de habilidade. Cutelo. Ah, tem serilda! Setão do céu. Prepara o trozoba aí, irmão. Você vai ter o teu, tá? E é óbvio que tem um rato aqui, né, senhoras e senhores? Já deu pra perceber ali pela movimentação? Não, não tem não. Um rato lá em cima. Então vamos entrar aqui. Vamos dar uma de esperto aqui, cara. Esse rato, ele vai ter que rodar a baiana uma hora, cara. Mano, o set, cara. Nossa, que boneco que me tilta, velho. As plays, mano, que tipo, são pra dar certo. Eu ainda dei um misclick lá e bati na Nami depois, cara. Foi. É, amigão. É, eu quero você, irmão. Não, não precisa fazer nada não, filho. Não, você não vai salvar o cara. Eu tô aqui com 300 de AD. Morri. Eu tô com 300 de AD e tô full. Letal, irmão. Você não vai conseguir me finalizar. Não. Quer dizer, não é me finalizar, né? Finalizar é fácil. É só o set, apertar o R e acabou pra mim. Mas não é assim simples, amigão. Ulta, amigão, ulta. Meu Deus do céu. Caraca, graças ao bom Deus ele não me ultou. Mas eu acredito que ele não mataria também junto com os meus brothers ali, né? Meus jogadores, meus companheiros de equipe. Eles gostam de mim, cara. Eles me gostam. Então, o set teve medo, mano. Que sabe que o meu time é companheiro, entendeu? Praticamente é isso. Acho que vontade de dar um B ali só pra... Nossa, velho. Só pra irritar o cara, velho. Namora. Que vontade, cara. Meu Deus. Mas enfim, vamos lá. A gente tá com CDR na ult, na runa e no item, né? Axioma. A gente tá com CDR na build. E CDR nas skills, né? Nas demais skills com as navuri, né, cara? As adagas rápidas navuri. O negócio é monstruoso, tá? Um bagulho bizarro, meu. E eu tô dando mole de não pegar esses portais. Então, vambora, cara. O rato, velho, ele tem que ser o alvo. O bicho tá forte. Mas, mano, como é que nós faz algo aqui, cara? O Atrox, eu não vou nem falar porra nenhuma. Os caras não querem nem bater aquela gameplayzinha. Já deu pra perceber isso aí já. O Nami tá no mid, o Nami tá na jungle. Me ajudem. Joguem comigo. Me helps. Ah, cara. Eu vou entrar aqui e vou tomar a ult do setão. E aí vocês já sabem o que vai acontecer, né, cara? Olha a merda que eu fiz, cara. Ih, fiquei invisível, amigão. Acabou, irmão. Entrega o teclado aí, filho. Entrega, entrega, entrega. Entrega o teclado é complicado, né? Só passa, irmãozinho. Não! Por que que eu fui pra trás? Burrice. É, vamos observar mais uma vez aqui o meu amiguinho ajudando a gente aqui, tá? Controlando a jungle e tudo mais. O bom é que ele tá participando bastante do jogo, tá ligado, rapaz? O farm do cara tá maneiro. Ele tá participando bastante das kills. Então eu não vou reclamar, tá? Isso aqui é pra ser uma gameplay pra gente descontrair, pra gente rir. Então eu espero que vocês estejam rindo. Porque a minha experiência aqui tá sendo um terror, tá? Num resumo é isso. Então eu espero que vocês estejam rindo aí, pelo menos. E se divertindo, tá? É o mínimo que eu espero aí. Beleza? E o cara tinha caído, entendeu? Eu não tinha nem visto isso, véi. Meu senhor amado. Isso aqui dá o quê, cara? Cara, aceleração de habilidade. Meu Deus. Eu quero esse dragão, cara. Cara, olha a merda, mano. E adivinha só quem tá junto com esse rato. Adivinha só. Adivinha só. Pouquinho de ward. Cara, porque a diferença de time, assim, ela é... Não é nem notável, né, cara? Uma diferença, assim, de time bem pequena, né? Mid lane, ADC, top. Nossa, Deus o livre, cara. Eu tô pagando meus pecados aqui hoje, rapaziada. Papo reto mesmo. Eu tô pagando aqui os pecados aqui hoje. Mas a gameplay vai sair, cara. A gente tá com 146 CDR, mano. Isso aqui vai ser absurdo. Se a gente conseguir pegar pelo menos os dragões, cara. A gente ia ter um CDR monstruoso, cara. Mas eu dei muito mole nos dragões, cara. Muito, muito mole, cara. E agora a gente tá... Tá num ponto, velho. Aonde se parar não dá pra reverter a doideira. Ah, ela me deu exaust, cara. Não me ulta! Seu demônio! Rapaziada, entende por que o nerf que a Riot deu nessa build é uma parada bizarra? Tipo assim, a gente tá numa situação... Onde a gente consegue matar os inimigos. Só que tem um cara aqui que tem um ultimate que me pega invisível. Que não tem como cancelar. E sempre, independente do que aconteça, sempre vai me acertar. E eventualmente, além do dano, vai me reposicionar. Vai me jogar fora de posição. E aí esse boneco que faz isso é um tanque. Ou seja, eu não consigo matar o cara. E se eu não mato o cara, eu não consigo jogar. A gente até fez a play bonitinha, traqueando a Nami. Ficando invisível e tudo mais. Mas, enfim, né? A gente simplesmente leva o ultimate do cara na boca. E mama, né? Em poucas palavras, mama. Velho, fala pra vocês, rapaziada. Tô muito triste, mano. Papo de visão, cara. Eu tô muito, muito triste. Tá me dando uma raiva esse jogo. Vocês não têm noção, cara. Eu tento sempre fazer um vídeo bem animado e tal. E eu, cara, eu aposto, né? O povo brasileiro também é uma desgrama, né, cara? O pessoal gosta quando vê os outros se fuder, né, cara? Então eu tenho certeza que vai ter gente que vai estar se divertindo aí com esse vídeo. E é pelo menos o que eu espero. De coração mesmo. Porque a minha experiência aqui, rapaziada, de coração, mano. Tá sendo um inferno, velho. Vocês têm que ter pelo menos piedade aí de mim, cara. Meu Deus do céu. Olha quem tá aqui me barrando já, cara. Cara, olha que... Que doideira, né, cara? Que doideira, né, cara? Cara, eu não consigo realmente fazer nada contra o cara. Eu queria ver se eu conseguia tradar algum dano contra o cara junto com o Aatrox. Mas não. Eu não tenho chance nenhuma de matar esse cara, rapaziada. Nenhuma, 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 cara. Então, tipo assim, cara. A gente tá fadado a perder o game, cara. Porque a minha build, ela não funciona contra o time inimigo. E convenhamos também que eu caí num time bem legal, né, cara? Assim, um time que me ajuda e tal. Enfim, né? Toda aquela... Toda aquela história que vocês já viram já, né? E ainda tem que aturar um cara mandando o que era uma água Mastery. Pô, cara. Uma água eu não aceito. Mas um time novo aí, cara. Eu gostaria bastante, tá ligado? Fazer uma substituição assim, cara. Jogar uma galerinha diferente. Passar uns campeões de lá pra cá, tá ligado? Ou melhor, podia simplesmente tirar o Rzão do set numa play, né, cara? Pô, isso já me ajudaria bastante já. Mas enfim, cara. Isso aqui vai ser a gameplay do choro, rapaz. Aguentem, cara. Não tem o que fazer, mano. A gente tá sozinho contra uma Ultimate do set, né? Pra não falar outra coisa. Praticamente, num resumo, a gente tá sozinho contra uma Ultimate do set, cara. E é isso, cara. F total. Cara, eu posso até perder o jogo, cara. Mas que eu vou digitar, eu vou. Ah, mas eu vou, irmão. Ah, mas eu vou. Eu posso até perder o jogo. Eu vou sair daqui, meu parceiro. Com plena convicção que eu perderei o jogo, não por ser ruim. Por simplesmente estar num time de desgramento. Cara, o meu time não vai me ajudar no Baron, cara. Mano, é o objetivo do jogo! Alô! Matamos quatro inimigos, time! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! A chance que nós temos de virar o jogo. O meu time está inteiro contra um tanque! Ah, rapaziada, de coração, velho. Eu não mereço isso, mano. Pô, papo reto mesmo, cara. Ei, parabéns. Vai morrer todo mundo e vai acabar o jogo. Uau! Que coisa legal, cara. Vai, zonei aí. Me fode. Cara, eu... Cara, eu desisto, rapaziada. Sério. Nossa, cara. De coração, irmão. Por que que eu me submeto a passar por isso aqui, cara? Eu podia fazer tanta coisa na minha vida, irmão. Papo reto. Eu podia fazer tanta coisa na minha vida. Lá está o rei, 5 anos atrás. Vou criar um canalzinho de LOL. Aí ele cria. Aí dá certo. Aí ele fala. Poxa, vou tocar o ramo pra frente. Vamos continuar nossa vida, estudando, fazendo as coisas. Mas vamos tocar o canalzinho pra frente. Vamos. Aí se eu tivesse uma bola de cristal há 5 anos atrás e sabia que eu ia passar por essa merda aqui, cara. Por essa merda aqui, cara. 5 anos nessa porra desse canal aqui. Passar por uma merda dessa, cara. Uma humilhação dessas aqui. Cara, eu não faria isso comigo mesmo, cara. Na moral, o poder de voltar no tempo, ele tinha que existir, cara. Ele tinha que existir e eu tinha que ter essa merda, cara. Deus o livre, mano. Sério mesmo, cara. Eu vou morrer solado com o Ione aqui, se duvidar. É, não tem como, né? Cara, o pior é que o pai ainda é bom. Essa ult do cara até me pego é brincadeira. Sabe o que é mais legal? Eu tô reclamando o jogo inteiro da ult de um campeão, né? Do set. Eu tenho uma Morgana no meu time. Tipo assim, eu não tô falando isso porque eu não quero fazer aquele clima chato, né? Tipo assim, ah, a Rei está pesando em cima de um aliado. Eu não quero fazer esse clima. Não gosto. Vamos pedir, né? Delicadamente. Eu não queria digitar. Porque, tipo assim, né? Pode ser que o cara se ofenda por eu falar que ele está quase 35 minutos sem fazer o que ele deveria fazer. Mas, se eu não digitar também, como é que o cara vai saber, né? É, como ele vai saber que ele tem que pilar o cara que está gigante do time, né? Como que ele vai saber isso? Eu não sei, né, cara? Às vezes é difícil. Eu entendo isso. Eu entendo isso. Mas, enfim. Chegamos aqui, cara. Pode aparecer um ratinho aqui e acabar comigo, hein? Pior que no começo do jogo eu ainda falei, mano. Que o... O game, ele ficaria tranquilo no começo. Até a gente burstar os cara. Ficaria tudo de boa. A partir do momento que a gente não bursta, né? Não dá o 100-0 nos cara. O bagulho é louco. E adivinha só. O bagulho ficou muito louco, cara. O bagulho ficou louco demais. E eu já fui visto já, cara. Meu senhor amado. F total. E o cara está me pingando ainda, tá? 1 barra 9 barra 9 me pingando. Cara, eu tenho que... Nossa, Deus do livro. Eu tenho que me fuder mesmo, cara. A real é essa. É simplesmente isso, cara. Eu tenho que me fuder mesmo, cara. Tem outra explicação, não. Tipo assim, uma coisa é fato. Se o jogo continuar do jeito que está, a gente vai perder. Se em 35 minutos de jogo a Morgana em nenhum momento usou o shield numa TF comigo, eu tenho a impressão de que ela não vai usar. Então, se ela não vai usar... Meu Deus do céu, cara. Eu vou morrer por DPS do cara. Ah, um tem anjo e um tem zonas. Não, porra. Que isso, rapaz. Eu cheguei aqui no final da treta. Pô, os caras têm tudo ainda, cara. Aí não. Mas enfim, se o cara não vai usar a parada comigo... Até porque, cara, convenhamos uma parada aqui, um senso... Como é que fala? Um senso comum? Um senso crítico aqui sem querer criticar. Vamos entrar numa corda aqui, cara. Se você juntar o meu Atrox, o meu Brand, a minha Kaiça, multiplicar por 10, se dá 10% do dano que eu estou dando e da minha efetividade, eu acho que é muito. Então, tipo assim, se a Morgana não jogar comigo, a gente não tem como ganhar. E o cara não para de andar com a Kaiça. Por mais que eu já pedi, eu já digitei no chat, o cara não está nem aí. Então, já que a gente vai perder isso aqui, eu não tenho muito o que fazer, né? Eu tenho que, sei lá, ficar do lado da Morgana e rezar para ela usar um shield em mim. Rezar mesmo, né? Rezar. Rezar. Eu não vou nem sair de perto desse cara mais, velho. Imagina se ela se ultava ainda. Se ultava não, se ela usava o shield nela. Me shielda! Cara, nem assim funciona, rapaziada. Não dá, não dá. Cara, eu, do fundo do meu coração, eu desisto, tá? Eu desisto. Eu não quero mais. Nem assim dá. Bicho, nem se eu ando do lado do cara. O cara consegue apertar um botão em mim, velho. Ele esperou eu receber o CC para atacar o botão depois, cara. Ô, na moral, eu vou pedir mais uma vez para vocês, cara. Tenham piedade de mim, tá? Considerem deixar o seu like. Não porque gostaram da gameplay, não. Porque eu acho que ninguém vai ter gostado. Mentira. Vai ter a galera que vai ter gostado. Sempre tem. Mas nesse vídeo, diferente de todos os outros, cara, eu peço humildemente, humildemente para vocês olharem com um olhar de pena, de misericórdia da minha pessoa nesse game aqui, cara. Por favor. Um simples gesto de humanidade, tá? É só isso que eu peço aos senhores aí que estão assistindo. Um simples gesto de humanidade. Por favor. Piedade. Misericórdia. Faz bem. Tá? Faz muito bem. Muito bem. Eu já não tenho mais o que falar, não tenho mais o que fazer. Eu não vou lá para o barra porque, mano, não dá. Não tem nada para a gente fazer lá. Deixa os caras pegarem essa parada aí. E a gente está numa luta infernal, cara. O pior é que eu quero ganhar o jogo. Mas como é que eu ganho? Estamos numa situação crítica aqui, não é mesmo? Então, cara, é isso, né? Além de ter que rezar, o que já é impossível também de fazer, porque não muda nada, né? Continua o fato de que, sei lá, mano, rezar para cair a internet lá de quatro jogadores, né? Para a gente ter uma chance mínima de ganhar e tal. Talvez nem assim ainda daria, cara. Não, aí daria, né? Porque seria 1v1. Seria o pai contra o cara. E aí, vocês estão ligados, né? É macetada. Eu não devo conseguir matar esse rato. Por conta da Nami. Ela vai dar um R e se eu usar o meu Q, ela dá a bolha, entendeu? Então, mesmo assim, não dá certo, cara. Putz, velho. O canhão ficou ali no meio, mano, dando visão. Nossa, ela tacou o shield no brand. Não, amigo. Não, amigo. Não, cara. Você tacou o shield no brand por quê, amigão? Por quê, cara? Ah, eu vou por tudo ou nada. Foda-se. Deus o livre, cara. Deus o livre, cara. Mano, eu acho que... Na moral, cara. Esse game aqui, ele merece virar... Ele merece. Ele merece virar até um meme, cara. A partir de hoje, rapaziada, de coração, a partir de hoje, todo game, de coração, todo game, que a gente vê uma diferença bem pequena, né? Entre o meu time e o time inimigo, vocês automaticamente lembrem do que eu falei pra vocês hoje, tá? Por favor, olhar misericordiamente a minha humilde e pobre pessoa. Agora, vamos falar sobre algo maneiro que aconteceu nessa última luta. Eu fui matando os caras, pessoal, e eu consegui lutar estando ultado. Sim, pois é. A minha ult, ela reseta tão rápido que eu consigo lutar duas vezes, mano. Isso é muito foda, tá? Bapo reto. Isso é muito foda. De coração, isso é muito da hora. Cara, tipo, existe sempre a chance de ganhar. Existiria. Se esse maldito shield da Morgana, uma vez, fizesse a boa. Se eu fizesse build lutador, pessoal, daria pra ganhar também, não vou mentir pra vocês. Só que a graça do vídeo é fazer o CDR. Então, tanto faz perder o jogo. Até porque, cara, convenhamos aí que, mano, tem pessoas aqui, alguém, né? O Jungle. O Jungle não merece ganhar esse jogo, né? Eu não mereço. Começa por aí já. Esse cara vai guardar e eu vou morrer em isso. Eu já tô vendo. 3, 2, 1. Eu já vou direto já. Pô, cara, chegou até a ultimate do um Humble, cara. Olha que bagulho triste, mano. A gente matou o ratinho e tal com o anjo, o guardião dele. Mas tudo bem. Tem nada pra gente reclamar, não, cara. Tipo, mano, isso aqui é a gameplay da sofrência, mano. E o bagulho não acaba. Mano, e o pior, cara, o bagulho não acaba porque eu quero jogar. Eu quero jogar e quero dar meu máximo. A gente pegou 171 de CDR, cara. Isso dá um total de 63%. Isso é bizarro, cara. Bizarro. E os caras tão mudando aqui. Eu falei, Mastery, quero um copo de água. Me traz 10 litros. 10. 10 litros, cara. Eu quero 10 litros de água na minha mesa. Agora eu vou pagar com gorjeta pra vocês ainda, cara. Bom, é isso. Depois de ficar aqui 40 minutos, eu não vou fazer um final de vídeo aqui pra vocês. Vocês já sabem o que fazer. Olhar de misericórdia, primeiramente. Segundamente, se vocês quiserem alguma build aqui no canal, eu vou começar a cobrar 100 reais pra fazer. E terceiro, vai todo mundo pra casa do cara. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vácuo.